E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje temos Mata a Mata em primeira pessoa Eu estou aqui com J. Victor Killer, que é Turfo, Swigol, Fabão Esperança, Bruno Afonso, Matheus e Andrin Reis Pessoal, o Mata a Mata vai ser irado Tem um cara falando no áudio, pera aí, deixa eu ver se eu consigo criar um grupo rapidamente aqui E... é só criar party, né? Você cria a party, aí beleza, aí já muta automaticamente o microfone do pessoal, galera Pra quem não sabe, é só fazer isso aqui, ó Aí você cria a party e já era, e aí o microfone do pessoal vai mutar automaticamente Jovens, não mutar, né? Que na verdade, o que acontece é que você entra numa party e você só escuta quem tá na party e não tem ninguém Eita, pô, já começou, já eu tô aqui moscando, velho Oi, já começa bastante arma aqui pra pegar Opa, vamos já chegar pra... opa, opa, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, tem que ir com cuidado por aqui, ó Moleque, adoro o Mata a Mata em primeira pessoa Mano, o foda é que o servidor não é muito estável pra jogar Mata a Mata Então toda hora dá merda Vamos lá, tem um colete por aqui, ó Vamos pegar ele É só a diferença entre viver e morrer, né? Muitas vezes Ô, belo headshot, hein, mano? Descarreguei no cara, mas levei Pera aí, vamos lá Com cuidado, hein? Caraca, velho É muito difícil, né, mano? Porque o jogo, o GTA Ele é meio travadinho, né? Ele não é muito fluido Ele não é FPS Então a gente tem uma dificuldade Mas eu honestamente acho que em primeira pessoa A gente acaba tendo uma vantagem no Mata a Mata, viu, velho? Eu acho muito bom jogar em primeira pessoa Vamos lá, jovens Deixa eu dar a volta por aqui Ai, 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 ai Peguei Nossa Senhora, velho Eita, porra Acambalhão até errado ali Vamos lá, vamos dar a volta por aqui Tem um amigo por ali, beleza Minha equipe tá ganhando bonitamente, hein, jovens Ai, ai Caralho, os caras mandaram bomba aqui na parada Ali, ó Ah, garoto Terceiro Beleza Olha, eu já peguei um ali, ó, vai aparecer ali, ó Pera aí Ah, demorei mais cair, hein, velho Caraca, o cara me matou bonitamente Deixa eu ver que outras armas eu tenho aqui, não vou só dar essa metralhadurazinha, não Ah, garoto Escopeta de combate, moleque, aí sim Beleza, deixa eu dar a volta aqui por cima Opa, ai, caralho Caí Pera aí Tem uns veículos aqui, ó, qualquer coisa pra trocar tiro É uma boa, né Deixa eu tentar subir Vou botar num pico Maneiro ali, né, com várias coberturas e tal Bora, vai Ai, cacete Mosquei Mosquei, morri porque mosquei, né Mas tudo bem, vamos lá Não pode ficar em lugar Ai, 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 peguei, peguei, peguei Boa, garoto Tuxei tiro na cabeça do cara Beleza, aqui é o lugar que eu tava que eu morri Opa, ali, ó Ah, vai, cacete Peguei Ah, leleque Beleza Brother, por aqui Colete, colete, colete Deixa eu pegar o colete Ai, ai, tem cara bem perto, mano Ah, sabia que ia dar merda, ó Ai, cacete Essa dose é muito foda, velho Se o cara te pegou de frente com a dose de repetição É cabuloso Não tem como reagir, velho Caraca, o mapa é muito bom, pessoal Lembrando, o link pra ele vai estar na descrição Pra que vocês possam jogar também Close quarters, basicão Peguei de longe Eu acho que eu vou começar a usar essa aqui um pouquinho Porque ela é boa também pra caralho essa arma, velho Ah, caralho Ah, pô, eu queria ver a arma, velho A única coisa que falta aqui é mostrar com que arma o cara te matou, né Vamos lá Eu esqueci como é que solta a granada rápido Eu tenho que tá mirando Ah, tá, eu tenho que tá mirando e apertar pra cima Beleza Beleza Não tem muita dificuldade, não Nossa O cara caiu que nem um cocô ali, velho Tá, eu tinha um cara ali em cima, ó Os pontinhos no mapa se movimentam muito rápido Porque Porque o mapa é muito pequenininho, né, velho Então você vê realmente cada passo aí do cara que faz barulho E você vê Vamos passar por aqui por cima Vou só dar aquela olhada E se precisar eu já arremesso umas granadas Opa, ali, ali tem um, ó Ai, 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 ai Matei Ai, 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 ai Ai, tochei e tirou na cara dele Ah, morri, velho Eu tava tentando jogar a bomba Vocês viram, eu olhei um pouquinho pra cima porque eu queria arremessar a granada ali Mas tudo bem Deixa eu tentar pegar um caminho maroto aqui, ó Não, já pega sua arma, beleza Que essa arma aqui é boa pra cacete Eu vou dar a volta por aqui Vamos, vamos, vamos Tenta pegar os caras sem eles perceberem Que eu tô por aqui, velho Será que eu acho que eu dei a volta errada, né? Ai, cacete, dei a volta errada Ué, pensei que tinha alguma entradinha aqui Mas não tem, não Será que é por aqui? Ah, é por aqui, ó, subidinho, ó Ó eles ali, ó Vamos então começar pegando esse chuzão daqui, ó Valeu, falou Tem outro lá embaixo, tem outro ali no cantinho Beleza, peguei mais um Ai, cacete, velho Senta ali na treta é pra matar, né? No caso tinha que estar pegando o cover, né, velho Tô vacilando, mas, ah, velho Tá muito louco isso aqui, meu Deus do céu, mano A adrenalina que fica nesse modo mata-mata do GTA É, não existe, velho Peraí, agora Aqui, ó, peguei mais um Beleza Entuchei e tiro na orelha do cara E é assim que vamos ter Irando mais essa partida Com uma vitória muito louca, galera Pois é, foi muito irado Curti muito Doze mil de dinheiro O mata-mata paga muito bem Dá bastante RP, hein, molecada? Isso é um bom sinal Fazer mais mata-mata aí No Xbox One Pra roubar o personagem de lá Queria agradecer a todo mundo Que participou do vídeo Você que está assistindo O mapa tá na descrição Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima, galera E valeu!